Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 3. Meditação para a noite com Israel Belo de Azevedo. Um choque de realidade. Por que cremos certo e fazemos errado? Por que acreditamos que no amor está o melhor de nós? Mas odiamos. Por que nossos discursos sobre ética nem sempre são refletidos em nossas ações? Por que nos identificamos com o bom samaritano da parábola de Jesus, quando na realidade, apressados ou indiferentes, somos como o levita ou o escriba? Para ser o que devemos e podemos ser, precisamos nos incomodar com a distância entre a nossa teoria e a nossa realidade. Precisamos admitir que não somos tão bons como imaginamos e resistir ao mal escondido dentro do nosso coração para que não mostre o que realmente somos, se não estivermos sendo modelados pelo Espírito Santo de Deus. precisamos pedir a Deus que nos ajude a ser diferentes do que, infelizmente, os fatos demonstram sobre nós. Precisamos ler a cada dia um capítulo da biografia de Jesus dos Evangelhos com o desejo de imitá-lo. Então, é assim que devemos orar. Senhor, quando ajo ou reajo de um modo longe do que creio, eu me encontro com uma realidade que me choca. Peço a tua ajuda para não me acostumar a ser o que não quero ser, pois o que quero é viver de modo paciente e bondoso. Boa noite.